Oi Gamers do canal Diego Gabriel Gamers e o Gamer na área É... Deixa um like, se inscreva no canal e agora vamos para a vinheta, beleza? Nois! E aí Gamers! O negócio é o seguinte, o recado é o seguinte É... Eu nem vou postar aqui no canal, eu ia postar, mas resolvi não postar Porque é o seguinte Foi vazado Que ia ter O GTA 6, mas eu acabei de ver aqui a confirmação do GTA 6 E não vai ter Não é concreto Essa do GTA 6, porque o ator Que faz o personagem do GTA Falou que não Vai ter Que não acredite Nesse rumor Que está tendo na internet aí, porque isso aí é falso Beleza galera? E a próxima notícia é sobre Playstation 5 A Playstation anunciou e mostrou o seu controle novíssimo em folha do Playstation 5 Mostrou o modelo branco e preto E o modelo todo preto É... Eu achei bonito o design dele Achei interessante o design dele E uma novidade que eu vi e que eu gostei Vai... Principalmente pro... Pra aquele rapazinho que está ali ó Gabriel Gamer Ele vai gostar bastante Qual que é o que ele vai gostar bastante É... Que no controle Vai... Não vai Precisar Usar Você usa se você quiser Mas Não vai ser Obrigatório Usar Headset Essas coisas aí Porque no controle Vai ter um sistema de Microfone E... E... Pra você escutar O seu Amiguinho No online E... Vamos pra sequência das fotos do controle Vocês... Vê o que vocês acham aí Do... Do controle aí E é isso aí galera Beleza? Vamos lá Então Gamer O vídeo de hoje Foi esse daí Espero que vocês Ops Espero que vocês Curtam Comentem Se inscrevam no nosso canal E é Diego Gamer Até a próxima Valeu E tchau E tchau E tchau